Fala pessoal, André Padilha fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês essa casa localizada aqui na rua Peri Borges, bairro São José em Canoas. Aqui nós estamos na sala do imóvel, vocês vão perceber bastante itens de utilização pessoal pois a família ainda reside no imóvel. Então nos próximos dias a família vai estar de mudança. Olha aí os pontos de luas. Aqui nós temos um jardim de inverno bem bacana, olha só. Todo ele em vidro assado, ar-condicionado aqui na sala. É uma casa de dois dormitórios, aqui nós temos o primeiro dormitório. Primeiro dormitório aqui então. Temos aqui o segundo dormitório, um ar-condicionado. O roupeiro fica no imóvel, então o restante dos itens saem. O roupeiro fica no imóvel. Então aqui o segundo dormitório. Vou mostrar de imediato aqui o banheiro que fica aqui no oposto aos dormitórios. Armário, pia, sanitário, box de vidro e fiver elétrico. Todo o revestimento cerâmico aí no banheiro. Aqui a cozinha, cozinha americana. A mesa e balcões ficam na cozinha. Armários também, sai somente a geladeira. O restante dos itens fica todos. Aí a gente tem cooktop. Muito bem conservados os armários. Aqui no balcão também com armários. Toda a extensão. Então aqui eu vou mostrar um panorama geral aqui para vocês terem uma ideia. Cozinha e sala. Então aí todo o ambiente. Também aqui ar-condicionado na cozinha. Dois ar-condicionados aí que contemplam sala e cozinha. Aqui nós temos uma varanda. Varanda coberta. Ali área de serviço. Varanda coberta. Aqui toda a frente do imóvel. Toda a frente da casa. E aqui garagem também coberta. Garagem para um veículo aqui. Então aqui a garagem. E varanda. Olha só que bacana. Essa área de pátio aqui no imóvel. Toda a parte da frente aqui com pátio. Vou mostrar aqui outro espaço bem bacana desse imóvel, que é o espaço gourmet. Então aqui nós temos o espaço gourmet com churrasqueira. Olha aí churrasqueira. Pia. Balcão aqui. Fogão campeiro. Então aqui o fogão, a lenha. Bem legal a infraestrutura aí. Aqui a churrasqueira. Olha só. E aqui a vista que nós temos aqui da... Para a frente do imóvel aí então. Toda essa área de pátio, o acesso. Aqui nós temos um escritório com ar-condicionado, forro, madeiramento à vista. Então aqui está sendo utilizado como escritório. A possibilidade de manter o escritório ou até mesmo transformar em um dormitório. Que caso haja necessidade, é bem amplo o espaço. E aqui um lavabo, né? Aí sanitário. Então um escritório aqui com um lavabo aqui na parte externa. Então é isso aí pessoal. Se você gostou desse imóvel, a gente é uma visita com um de nossos corretores. E venha você também fazer parte do quinto andar. A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai... A gente vai...